Eu falo baixo Um pouquinho pra você A safada Espera um pouquinho Só pra te ver Você vem me dar E se entregar Vem minha filha, vem Vem pra os meus braços Vem me amar Vocês Eu vou te esperar Vou te encontrar No dia de sol Eu vou me brosear Se você quiser Eu posso te dar Tô tão profundo Faz que o mar Vem me sufocar E se entregar No dia de sol Eu vou me brosear Pessoa gelada na raia Nesse corpo Quente Que é tão latente No dia de sol Eu vou me br... Você me deixou aqui Você me deixou aqui Não posso mais ficar assim Oh, oh Oh, oh Vem pra mim Obrigado! Se você quiser Eu posso te dar Algo dobra ao fundo Mas que o mar Vem me sufocar E se entregar E se entregar No dia de sol Eu vou me queimar Esse corpo quente Que é tão latente Um dia de sol Eu vou me queimar Vocês que estão lá Galera, eu quero ouvir assim Você me deixa Não posso mais ficar assim Vem pra mim Obrigado! Demais, 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 demais Uh! Obrigado! Woo!